A bola já está na marca do Bernat Não, 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 não. Cris, o que foi? Por favor, levanta rápido, rápido. Vai, levanta. O que foi? Me ajuda aqui com as malas, vem cá. O que você está fazendo? Pra que essas malas, Cris? Vamos arrumar, pega todas as outras. Pega. O que aconteceu? Fique em forro pra que você puder. Me dá aqui, me dá. Pra que você está fazendo isso? Por favor, não faz tanta pergunta. Vamos embora, a gente vai sumir daqui. Quero fugir. Fugir do que, Cris? Fugir daqui, tá? Me ajuda, por favor, não faz tanta pergunta, é rápido. O que aconteceu? A gente não tem muito tempo, por favor, não tô perturbado, confia em mim. Não faz tanta pergunta e me ajuda. Vamos arrumar essas malas, pode tudo que puder aqui, tá legal? Confia em mim. Você tá me assustando, Cris, por que a gente não pode ficar aqui até amanhã? Olha, eu quero sumir daqui, eu quero sair com você dessa pensão, eu quero recomeçar a vida com você, mas longe daqui. Só eu e você. Não pergunta tanto, não, é só eu e você mesmo, longe de todo mundo, por favor. Não é tão difícil assim, é? Confia em mim, por favor, pela última vez. Vem, bora, vai, vem. Xuxi, não fala nada, é seu Miro. Você tá fugindo, Miro, fica quieto. Cristiano, sou eu, Lá. Mãe, vamos só aparecer. Vocês vão viajar? Nós vamos viajar, senhora, vamos viajar. Mas pra onde? Eu não sei ainda, mãe, eu ia lhe avisar mesmo, tá? Mas tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei, você não quer dizer nada. Não tá acontecendo nada, mãe, eu só... Por favor, deixa eu falar, mãe, olha pra mim. Eu só quero viajar, quero ficar à vontade com a Simone, eu quero... Tô precisando disso, entendeu? É isso, não tem nenhum mistério, não. Agora é o seguinte, a senhora vai me fazer um favor, segunda-feira só telefona pro meu tio avisando que eu vou ter que faltar uns dias. Não tem que explicar muita coisa, não. Só diz pra ele isso, que eu tive que fazer uma viagem urgente e ele vai entender, tá bom? Tá certo, eu digo. Então tá bom, é isso aí, agora... Deixa eu deixar um dinheiro com a senhora. Mãe, mãe, me ajuda, por favor. Olha, tudo que eu tenho aqui dentro, eu tenho certeza que isso daqui vai dar pras despesas, tá bom? Mas, meu Deus do céu, mãe... De onde eu estiver, eu vou avisar a senhora o telefone avisando de onde eu vou estar. Mas e todo o seu dinheiro, como é que você vai viajar? Não se preocupa com isso, eu sei o que eu tô fazendo. Por favor, mãe, eu telefono avisando a senhora de onde é que eu vou estar, tá bom? A senhora avisa o pai? Aviso, meu filho, aviso. Vamos embora. Pode, meu Deus do céu. Mãe, outra coisa. A senhora não diz pra ninguém aonde a gente vai estar, tá? É importante isso, não diz pra ninguém. Entendeu bem? Não, entendi, meu filho. Tá, vamos embora, vai. Vai com Deus. Com Deus, meu filho. A gente vai com Deus, sim, pode deixar, tá? Vai com Deus, meu filho. Vamos sair pela porta dos fundos, eu não quero que ninguém veja a gente, tá? Passa, passa. Vai. Meu Deus. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que será que tá acontecendo? Ô, dona Berê. Tô querendo dar uma palavrinha com o Cristiano. Agora não, seu Miro. Algum gara, dona Berê? Ah, não, é que a Simone, sabe, não tá passando muito bem, ele tá cuidando dela, pediu pra ninguém incomodar. Mas é só uma palavrinha. Nem uma, nem duas, meu filho. Você não vai querer que a Simone fique sozinha, vai. Mas é assim tão sério? É. É assim. Boa noite, seu Miro. Durma bem. Boa noite. Eu falo com ele amanhã. Durma bem. Boa noite. Tá bom, Cris? Você acha que eu vou acreditar nessa história de prestação? O que é isso? Vamos lá, o que que houve? Fala. Simona, eu não ia brincar com uma coisa dessa agora, não? É que hoje realmente venceu essa prestação. Como era o último dia, eu tive que apelar pro caixa eletrônico. Não tô brincando, não. Tá bom, tá bom. Vou fingir que eu acredito. Se ainda não disse, é pra onde é que a gente vai? Bom, tudo certo. Tamo com dinheiro aqui. Tava pensando que a gente podia ir pra Petrópolis. O que que você acha? É um bom lugar pra começar a vida? É ótimo. Vambora.